É o item de número 4, que trata também da proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da RGE-SU, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 19 de abril de 2018 e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC para o período de 2019 a 2023. O diretor Tiago de Barros Correa é o relator da matéria. O contrato de concessão de distribuição número 12, de 97, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da RGE-SU, RGE-SU distribuidora de energia SA, estabelece a data de 19 de abril para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. No dia 5 de janeiro de 2018, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à RGE-SU e ao seu Conselho de Consumidores. No dia 11 de janeiro de 2018, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e, na mesma data, com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida à audiência pública. A SRD, por meio da nota técnica número 1, de 2 de janeiro de 2018, apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da RGE-SU para o período de 2019 e 2023. E as informações relativas ao cálculo de perdas técnicas regulatórias foram apresentadas também pela SRD por meio da nota técnica número 5. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando número 18. E a SGT, mediante a nota técnica número 3, de 2018, submetida à diretoria e colegiada a proposta de revisão da RGE-SU, é o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, confirmada a proposta de colocar na audiência pública, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores vai ser de um aumento de 25,34%, sendo de 28,25% para os consumidores em alta tensão e de 23,73% para os consumidores em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. A gente verifica que no caso da RGE-SU teve aumentos significativos em cargos setoriais, em peso de 5,53 pontos percentuais. O custo da transmissão aumentou em 2,12%. O custo da energia também aumentou em 1,85%. Tem um aumento significativo de 5,67 pontos percentuais decorrente do processo de revisão sobre os custos da distribuição. Agora tem 10,17 pontos percentuais que são explicados pelos componentes financeiros. Tanto a retirada dá um efeito positivo, quanto os novos componentes financeiros têm um efeito positivo. Isso explica um pouco o porquê do aumento tão significativo da RGE-SU. A tabela 2 apresenta essas informações, mas em detalhe. Em relação à parcela A, os custos com os encargos setorais impactaram, como dito, em 5,53 pontos percentuais. E destaque o aumento no orçamento da CDE, o uso decorrente da homologação das novas cotas para o valor de 2018, que foi pela resolução homologatória de 2.358. E que só esse efeito contribuiu para 2,93 pontos percentuais. Já em relação aos custos de transmissão, foram responsáveis pelo impacto de 2,12. E, novamente, é o resultado das novas tarifas de TUST, a rede básica de fronteira, aprovada para o círculo 2017-2018. E, no caso da compra de energia, teve aumento com impacto de 1,85 pontos percentuais. E contribuiu para esse resultado o aumento nas tarifas homologadas nos contratos de cota, de garantia física e eletronuclear. Bem como o IPCA acumulado no período. Utilizado para atualizar as tarifas dos contratos por quantidade de energia fixa e dos contratos por disponibilidade. As perdas técnicas da distribuição foram calculadas e levando em consideração as características do sistema, conforme a metodologia do módulo 7 do PRODIST. E a SRD apurou o percentual de perdas técnicas em 6,488% sobre a energia injetada. E, após o ajuste em função da presença do mercado no nível A1, o percentual recalculado foi para 6,73% sobre a energia injetada. Em relação às perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação de desempenho com distribuidores de rádio de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória das perdas é estabelecido, como regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos de serviço alcançados pelo distribuidor. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas. E que têm um desempenho melhores. No caso da RGESUL foi aplicada a regra geral, a sentença do mercado faturado como referência, estabeleceu-se como ponto de partida da meta definida do ciclo anterior de 4,91%, enquanto que para o ponto de chegada identificou-se um referencial de perdas de 4,86%, baseado na comparação com outras distribuidoras. Na parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras e que de fato é o objeto da revisão, a gente verificou um crescimento pela variação do GPM e do fator X entre o ciclo tarifário da terceira até agora de 21,5% e a identificação do nível eficiente dos custos operacionais que foi obtida em comparação com as outras distribuidoras por meio do método de benchmarking. Então, a partir dessa análise, foi estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da RGESUL, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é menor do que o intervalo inferior definido pelo método e como resultado é estabelecido na trajetória de aumento da parcela B ao longo do ciclo, para que ao final deixe os custos operacionais regulatórios alcancem o limite feio do intervalo. Em relação ao custo final dos ativos, esse é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. Então, o efeito da remuneração do capital teve uma variação de 50,26% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, que representou um impacto de 3,38 pontos percentuais. E a situação adveio principalmente do aumento da base líquida e o aumento do OEC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões e também contribuíram para o aumento da remuneração. O gráfico 2, ele apresenta esses efeitos. Então, tem o aumento da base líquida, que aqui é bastante expressivo, 35,9, e o efeito do OEC, que aumentou em relação ao OEC do terceiro ciclo, em 14,3, fazendo novamente a ressalva de que esse valor do OEC ainda pode ser alterado antes da revisão. O gráfico 4 mostra, também em detalhe, a questão da taxa de apreciação e o efeito do aumento da base bruta. Então, mostra aí o efeito dessas dois componentes. Em relação à cobertura de anuidades, houve uma variação bastante expressiva, de 66,68%, mas tem um impacto bem pequenininho, de 0,86 pontos percentuais nas tarifas. Em relação às receitas irrecuperáveis, também uma variação de 18,36, mas o impacto somente de 0,1 pontos percentuais na tarifa. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da RGE, que, no caso, são os componentes financeiros do ciclo, então teve um aumento de 6,17 pontos percentuais, daquele aumento de 25%. Em relação à definição do fator X, o componente PD, que é o objetivo de estimar os ganhos potenciais de produtividade da distribuidora, foi fixado, está sendo propuso que seja fixado em 0,72%. O componente T, também, aqui, no caso negativo, no mesmo exemplo da Energia do Mato Grosso do Sul, aqui seria um componente T que estabelece uma trajetória dos custos operacionais eficientes, aqui ela está abaixo do limite, então ela precisa de um T negativo, é de menos 0,86%. E o componente Q do fator X, que mede a qualidade, ela foi fixada para essa tarifa de 2018 em 0,56%, mas ele é recalculado nos reajustes anuais. Então, os gráficos 5 e 6 mostram a tarifa com os 100 tributos, o peso de cada um dos componentes. Olhando já direto no gráfico com tributos, o custo da distribuição é somente 17,6%, o custo da energia é 28%, o custo da transmissão é 9%, os encargos setorais são 16%, quase o mesmo valor do custo da distribuição, e tributos são 29,4% do valor faturado. O gráfico 7 mostra a evolução da tarifa B1, a tarifa B1 sai de 452 para 559, se for aprovada essa proposta. fica aí uma tarifa um pouco mais elevada do que a fixada para a RGE e para a C3E, mas a RGE ainda passa também por revisão esse ano. Em relação aos limites para indicadores de DECFEC, o gráfico 7 mostra esses valores, então os limites de DECFEC são as linhas e os resultados apurados são as barras. A gente verifica que nos últimos quatro anos a empresa não consegue cumprir os limites de DECFEC, tem uma melhora expressiva de 16 para 17, mas ainda tem um caminho longo a ser percorrido. Quando a gente olha a comparação com as distribuidoras da mesma região, a gente vê que não é um desafio complexo, está mais ou menos os mesmos limites estabelecidos para as empresas que operam na mesma região. E a tabela 4 apresenta as compensações realizadas e são valores bastante expressivos, que demonstram o não cumprimento dos indicadores de DECFEC. A gente chega em 2016 na casa de R$ 25.423.000,00 de compensação. Então, diante do exposto com base nos documentos do consenso do processo 48.500.005359.2017.15, e no 48.500.005696.2016.21, eu voto pela instalação de audiência pública no período de 24 de janeiro a 10 de março de 2018, com a reunião presencial em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 8 de março de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da RGE-SU e definições de limite DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras à distribuidora. De 2019 a 2023, eu voto. Em discussão. Um item que não precisa... uma explicação agora, mas que me chamou a atenção é na decomposição do IRT, naquela tabela 2. a conta CDACR, nessa, distorou em relação às demais o impacto que ela tem na tarifa. Eu não sei se vocês têm de pronto uma explicação para isso, mas, claro, que está abrindo a audiência pública, depois pode ver, porque para as demais é um impacto de 0,0 alguma coisa. Essa aqui deu mais de um ponto percentual no IRT. ele, assim, chamou a atenção porque ele distorou em relação às demais. Então, vale a pena depois dar uma aprimorada, uma aprofundada, melhor dizendo, para verificar se, de fato, tem alguma razão, porque não me ocorre nada que justificasse uma variação daquela ordem ali. Mas, enfim, está abrindo a audiência, depois eu acho que vale a pena dar uma olhada. Porque eu fiz uma breve comparação com as demais empresas que nós estamos deliberando e, realmente, isso aqui distorou em relação às demais. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública no período de 24 de janeiro a 10 de março de 2018, com reunião presencial em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, em 8 de março de 2018, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da RGE-SU e definição dos limites de DEC e FEC, dos conjuntos e unidades consumidoras da distribuidora, para o período 2019-2023. Próximo. Próximo. Próximo.